Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance e usando ele para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, aproveita essa oportunidade aí e abre uma conta lá se você ainda não tem. Bom, meus amigos, mais uma operação aí agora para desmantelar mais uma suposta pirâmide financeira. Poxa vida, está vindo tudo de uma vez agora, né? A gente ficou vários dias sem falar de empresa nenhuma, daí veio as consultoria dela, novidades a respeito da Indio, do grupo Bitcoin Banco, tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, então rolou aí uma operação intitulada Criptogolpe, que daí é referente à empresa Criptobank, né? Criptobank SA, Criptobank Hold Investimentos Negócios e Participações e Gassu Investimento Limitada. Você chegou a investir em alguma dessas empresas? Pois bem, então de acordo com essa operação, realmente estava rolando uma feitiçaria braba lá, a ponto de dar 10% de lucro ao mês para os clientes. E eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei em relação às outras. Ah, você opera, você faz transações e tudo mais? Então faz o seguinte, pega o histórico de trade, mostra aí para a galera, mostra, ó. Não, o histórico de trade, a gente fez isso, a gente fez tal operação, tal operação, tal operação. Isso não vai entregar o ouro da empresa. O que faz a empresa ganhar dinheiro é ela ter traders muito bons, muito assertivos. E o fato dela mostrar o que ela já operou não vai entregar as métricas secretas utilizadas. Poxa vida, é só mostrar o histórico de trade. Mas o Cryptobank vai fazer isso? A Gassu vai fazer isso? Aparentemente não. Vamos ler um trecho aqui da nota da MPSP, que foi publicada no portal do Bitcoin, ó. O golpe se aperfeiçoava mediante a promessa fraudulenta de aquisição de moedas criptográficas, supostamente proporcionando rendimento mensal de 10% aos investidores. Estima-se que o grupo tenha causado prejuízo de milhões de reais a diversos investidores. E olha só esse trecho aqui, ó. De acordo com as investigações, a organização criminosa era composta por pessoas com experiência no mercado imobiliário, responsáveis por atrair investidores, além de possuir célula jurídica. E o grupo também já havia estabelecido novas empresas com o mesmo fim, visando fazer novas vítimas. E, gente, essa daqui chegou até a passar na televisão também. O Rodrigo Moterani, do programa Balanço Geral da Record, chegou a fazer anúncio dela. Só que o interessante é que, normalmente, quando você pega essas empresas grandes, os caras que estão à frente dela, normalmente, já participaram de várias pirâmides financeiras. Tanto é que o José Mas, que é o CEO da CryptoBank, da CryptoBank, aliás, que eu estou falando o nome errado aqui, ele é suspeito por lesar investidores também em uma empresa anterior chamada Pública Brasil, e também uma outra chamada Vtrex, Participações Limitada. Bom, mas, então, você que acredita na empresa, vai lá e pede o histórico de trade dos caras, né? Já que eles estão com o seu dinheiro, já que a empresa está trabalhando com o seu capital, pede o histórico de trade para eles. Se eles estão fazendo algum serviço, como a Gaza afirmou, né? A terceirização de trade, né? Então, beleza, então passa o histórico daquilo que você fez com o meu dinheiro, meu amigo. É só isso. Ah, mas a gente opera com o capital de várias pessoas, não tem problema. A polícia está em cima, está todo mundo com medo de perder o dinheiro. Se vocês mostrarem o histórico de trade, a gente não vai ter problema nenhum. No máximo, ah, beleza, vai ter uma dificuldade em relação ao órgão regulamentador, mas isso vai evitar saque em massa. Mas a CryptoBank vai fazer isso? Eu acredito que não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.